Bom dia do forró Me dê uma chance, vou te mostrar Que eu te dou um show na cama Vou fazer você ver virar E se apaixonar Você que lute pra me convencer Pra eu sair com você Não vai ser fácil eu cair assim Você não vai me iludir Me dá um beijo pra não esquecer de mim Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Uh, 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 vou voltar aí Mas eu não vou cair Me dê uma chance, vou te mostrar Que eu te dou um show na cama Vou fazer você ver virar E se apaixonar Você que lute pra me convencer Pra eu sair com você Não vai ser fácil eu cair 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 Mas eu não vou cair Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Uh, 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 uh Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Uh, 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 uh Vem provar minha pegada, mente rosa diferenciada Uh, 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 vou voltar aí Mas eu não vou cair Uh, 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 vou voltar aí Uh, 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 vou voltar aí Uh, 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 vou voltar aí